Eu já tô na minha cola, rapaziada. Tô largando. Tá vendo aí, ó? O sinal do míssel vindo de trás. Míssel. E atingiu. Olha lá ele, mano. Putz, cara. O ADS contra o caça não é tão fácil, não, rapaziada. Aí, bloqueei, bloqueei. Toma. Toma, toma. Vai, nojento. Vai, meu velho. Perdeu, rapaz. Peguei, pai. Peguei, peguei, mano.